Vocês pediram então e cá estou eu, né gente? Eu trouxe pra vocês uma lista com 10 tratamentos potentes, tratamentos profundos, tratamentos profissionais que mais embelezam os meus cabelos. O link do vídeo vai estar aqui no box de informações pra vocês e naquele vídeo pediram então pra eu trazer produtos com preços mais acessíveis e hoje então atendendo a pedidos e aqui trazer esse top pra vocês. Porque a gente gosta assim de um tratamento que trate profundamente os nossos cabelos, mas gosta daquele tratamento que além de tratar também traga embelezamento aí pros nossos fios. E o primeiro produto da nossa listinha que eu venho trazer pra vocês é a máscara da linha Escudo de Força do Boticário, que é uma nutri-reparação maravilhosa, uma máscara incrível, que doa brilho, encorpa os cabelos, deixa bastante deslizante, com toque bem acetinado. É aquele tipo de tratamento que ao mesmo tempo que controla volume, sabe? Deixa um volume lindo, as pontas extremamente tratadas, um brilho espelhado. Com certeza um dos tratamentos nacionais que mais embelezam o meu cabelo. Eu tenho um cabelo bem grosso, é um cabelo naturalmente puroso, bem armado e quimicamente tratado. E é aquele tratamento nacional que além de tratar profundamente, também doa um embelezamento excepcionalíssimo aos cabelos. Com certeza me recomendo. Outra que com certeza eu venho trazer pra vocês é a fonte da nutrição, né, gente? Um dos meus tratamentos favoritaços aí do Boticário é aquela nutrição que ao mesmo tempo que nutre também, repara os nossos fios, doa muita malhabilidade. Uma máscara que deixa o nosso cabelo com brilho espelhado, bastante sedoso, com as pontas tratadas. Recomendo pra ser utilizado em um pós-coloração, pós-tonalização, que é certeza que ela vai trazer um excelente resultado de tratamento e embelezamento pros seus cabelos. Cabelo digno de festa com essa máscara, com toda certeza. Venho trazer mais uma nutrição, né, gente? Porque se tem um tratamento que eu gosto do aspecto que deixa no meu cabelo, é tratamento nutritivo. E outra que eu também sou encantada é a máscara Murumuru da Haskell, que é simplesmente perfeita. É uma máscara que ajuda no controle da porosidade, que deixa o cabelo brilhoso, deixa o cabelo maleável, com as pontas tratadas e com um toque muito sedoso. Uma das máscaras que mais dão sedosidade, com toda certeza. Tem a São Desmaia Fios, aquela máscara condicionante que não precisa condicionador, mas tu utilizar o condicionador da linha, tu vai se encantar. Porque ele é muito, muito bom também, utilizado seja com a máscara, seja sozinho. E com certeza é uma máscara que vale demais a pena o investimento, tem um precinho super camarada, traz um resultado de tratamento maravilhoso para os nossos cabelos. E com certeza um embelezamento sem igual aí para os nossos fios. E vamos ter a Mandy também no nosso top, né, gente? Uma máscara que eu sou encantada e que pra mim é uma das que mais embelezam o meu cabelo. É a máscara da linha Redensifica em Corpa da Mandy. Além de trazer um embelezamento excepcional, porque de longe é uma das máscaras que mais dão um brilho aí aos meus fios. Também traz um tratamento incrível para quem está passando por quebra capilar, tá? É uma máscara que vai hidratar e também reparar o teu cabelo. E à medida que tu vai utilizando com mais frequência, ela vem trazendo resistência aos teus fios. Ajuda no controle da alta porosidade, dão um brilho incrível e espelhado. Um caimento maravilhoso para os cabelos. Com certeza eu me recomendo demais. Uma das melhores e mais embelezadoras que eu já utilizei no meu cabelo. Outra da Mandy que também traz um resultado incrível de embelezamento é a Olhos Marroquinos. Que é uma máscara nutritiva e traz um resultado excepcional. Falaram que ela foi reformulada, tá? Não tô sabendo dessa reformulação ainda. Que eu utilizei foi a do lançamento ainda, que é uma máscara incrível. Aquela máscara que doa maleabilidade, que doa deslize, que doa brilho aos nossos cabelos. Que trata o cabelo da raiz às pontas. Quem tem cabelo fininho vai amar, quem tem cabelo armado vai amar, quem tem cabelo poroso vai amar. Porque é aquela máscara que ajuda no controle do frizz, ajuda no controle do volume. Doa muita maleabilidade, muito brilho e sedosidade para os cabelos. Com certeza eu me, com certeza um dos nacionais que mais embelezam os meus fios. E venho trazer mais uma da Mandy, tá? Que traz um resultado incrível. A Mandy tem tratamentos que realmente tratam e embelezam muito os nossos cabelos. Então foi difícil separar somente essas aqui da marca pra trazer nesse top aqui pra vocês. Senão só ia dar a Mandy. Mas outra que também traz um resultado de embelezamento maravilhoso. Inclusive quando você deixa o cabelo secar naturalmente. É a reconstrução daquele kit de cronograma capilar. Aquele roxinho, sabe? Eu trouxe resenha, levei resenha no canal principal da máscara. E se eu não me engano de nutrição, que também é maravilhosa. Que também deixa o cabelo incrível. E dá de reconstrução, que deixa o cabelo simplesmente fantástico. Aquela máscara que repara e ao mesmo tempo do amalheabilidade. Ajuda no controle do volume. Deixa as ondas assim mais abertas. Bem cara de ondas de sereia. Eu sou encantada, gente. Acho que vale demais a pena o investimento. Uma máscara que trata e embeleza demais os nossos fios. Sem precisar a utilização de fonte de calor. Quer utilizar sua máscara, deixar o cabelo secar naturalmente. Sem nem precisar de leave-in. Dá pra utilizar porque ela vai dar conta de trazer o resultado de tratamento. E também embelezamento pros nossos fios. Inclusive em um cabelo bastante danificado e debilitado. Com certeza, me com certeza recomendo. Uma das máscaras que mais embelezam aí os cabelos. E agora vamos passar pra Forever Lise, né? Que é uma marca que eu também amo. Pra mim, uma das nacionais que mais tem um tratamento assim de reconstrução. Com grande impacto em cabelos mais fragilizados. Mas é que eu venho trazer, né? Não é uma reconstrução agora. É a máscara da linha Meia Lisa. Que é uma máscara de hidratação. Essa linha eu sou encantada. Ela é a minha cara. Ela tem um cara de Meia Lisa. Porque é realmente um tratamento maravilhoso. Além de trazer um resultado de hidratação incrível pros nossos fios. Também embeleza muito os nossos cabelos. É muita maleabilidade. Muito brilho, sedosidade. Tratamento nas pontas. Se você tá com seu cabelo muito seco. Aquele cabelo áspero. Aquele cabelo armado. É uma máscara que eu acho que você vai amar o resultado. Porque ela tira a aspereza na primeira aplicação. É cabelo macio. Cabelo sedoso. E com um toque super agradável de sentir. Além de ficar extremamente embelezado. Porque ao mesmo tempo que ela hidrata. Ela também cria aquela película protetora em volta do nosso cabelo. Dando a impressão de fio mais grossinho. Mais acetinado. Com um toque mais deslizante. Com certeza amo. E recomendo demais. Outra da Foreverless que eu venho trazer pra vocês. E que também embeleza muitos fios. É a máscara da linha Counter Restore. E eu recomendo essa aqui. Principalmente pra quem tem o cabelo muito danificado. Muito danificado. Muito poroso. Cabelo elástico. Cabelo emborrachado. Caso contrário. Eu acho que tem probabilidade de você utilizar essa máscara. E ela pesar o seu cabelo. No sentido de deixar o cabelo bem enrijecido. Bem duro. Bem áspero. Não recomendo pra quem tem químicas ácidas no cabelo. Que é a química de alisamento com Botox. Escova progressiva. Escova de chocolate. Escova japonesa. Enfim. Esse monte de escova aí. Que são utilizadas pra alisarem os nossos cabelos. É um tratamento que controla a alta porosidade. Que cauteriza a cutícula do nosso cabelo. Deixa o fio bem encorpado. Bem grosso. Bem pesado. Com certeza recomendo. Pra ser inclusive utilizada em um pós-química. Que ela traz um resultado reparador incrível. E também extremamente embelezador. O cabelo fica simplesmente fantástico. Bastante polido. Bastante brilhoso. O único detalhe é que eu acho que ela vai trazer um melhor resultado de tratamento. Se utilizada com fonte de calor. No meu cabelo natural eu nunca utilizei. Deixei secar naturalmente. Mas com fonte de calor. Ela traz um resultado excepcionalista. Um cabelo polido. Cabelo tratado. E cabelo muito embelezado. Outra que eu vim trazer pra vocês. E que eu sou encantada. É um kit. Na verdade não é somente uma máscara. Que é o kit da linha Tarja Preta. Da Lola Cosmetics. Que é maravilhoso. Fantástico. Traz um resultado de tratamento excepcional. Tratamento fortalecedor. Reconstrutor. Enrijecedor da fibra capilar. É uma reconstrução muito boa. Mas não recomendo também se você tem o seu cabelo elástico. Se você tá começando a ficar com o cabelo emborrachado. Vai te ajudar muito. Porque ela realmente ajuda a fortalecer os fios. Se você já tá com aquele seu cabelo elástico demais. Essa não é a melhor opção. Mas com certeza um tratamento nacional. Que embeleza demais os nossos cabelos. É aquela reconstrução que ao mesmo tempo que reconstrói. Também nutre. Porque a nutrição tá ali pra embelezar os nossos fios. Doando muita maleabilidade. Deixar o cabelo com toque acetinado. Toque grossinho. Trata muito as pontas do nosso cabelo. Com certeza vale muito a pena o investimento. E outra máscara que eu venho trazer pra vocês. Baratinha. Essa aqui acho que de todas que eu venho trazer aqui pra esse top. É a mais baratinha de todas. Que é a OM Ouro da Ienza. Que tratamento incrível, gente. Ela é liberada low e no pull, tá? Então o resultado é realmente dos ativos presentes ali na formulação. Uma máscara nutritiva potente. Desmaia fios, derrete cabelo. Deixa o cabelo bem molinho. Com toque super agradável de sentir. E o que eu amo nela é que o resultado de embelezamento que ela traz pros fios. É mesmo quando você deixa o cabelo secar naturalmente. Mesmo se você tem o cabelo extremamente ressecado. Ela vai te fazer um resultado maravilhoso de nutrição. De tratamento potente e profundo pros fios. Trazendo esse embelezamento pros cabelos. Dá raiz as pontas, tá? Fica um aspecto muito agradável. Muito brilhoso, muito nutrido. Com certeza é uma máscara que eu amo. Recomendo demais pra você que procura lente de tratamento também. Muito embelezamento aí no seu cabelo. E finalizando o nosso top, eu venho trazer uma máscara que é injustiçada, gente. Essa máscara é injustiçada. Eu não vejo ninguém falando sobre ela. Que é a máscara da linha Oro Argammonoi da Eurodé. É uma máscara incrível. Traz um tratamento potentíssimo pros nossos cabelos. Mesmo pra cabelos bem secos e ressecados. Acho que o grande problema é que ela também não é vendida em muitos lugares. A gente tem ela na loja Meu Cabelo Natural. E tem na loja, acho que é oficial da Euroderm. E em algumas farmácias também na internet. É uma nutrição que ao mesmo tempo que nutre também repara o nosso cabelo. Dua maleabilidade, maciez. Um toque acetinado pros nossos rios. O cabelo fica extremamente brilhoso. Com volume lindo. Ela trata o cabelo da raiz as pontas excelentemente bem. É excelente pra ser utilizada com fonte de calor. Excelente pra utilizar e deixar o cabelo secar naturalmente. E com certeza um dos tratamentos nacionais que mais embelezam os cabelos. Que mais dão brilho aos fios. Que eu sou encantada, apaixonada. E que eu recomendo demais, gente. Se você tiver facilidade de encontrar. Investe que eu tenho certeza que você vai amar o resultado. E claro que a gente tem vários tratamentos nacionais que também embelezam os cabelos. O meu top de hoje eu vim trazer esses 10. Que são os que eu considero que mais embelezam os meus fios. Coloca aqui pra mim nos comentários. Aqueles que mais embelezam o teu cabelo. Que tu acha que vale demais a pena o investimento. Quem sabe não seja algum que eu tenho aqui em casa. Que eu não trouxe pra esse top de hoje. E se tu gostou do vídeo. Não esquece de sair sem se avaliar. Deixa aquele joinha. Que isso ajuda muito no crescimento do vídeo. E no crescimento do canal. Um beijão. E até a próxima.